Bancários e professores panfletaram hoje em portas de escolas e bancos para chamar a população. Dia 14, sexta-feira, é dia de paralisação geral. A repórter Daiane Ponte acompanhou. A greve geral mobiliza muitas categorias e com os professores não é diferente. Recentemente, eles tomaram as ruas contra os cortes na educação. Agora, se preparam para lutar contra o desmonte da Previdência. O professor terá de trabalhar até 60 anos para se aposentar, como explica Rita Fraga, diretora do Simpro SP. Dia 14, a gente está se reunindo com outros trabalhadores de outras categorias contra a reforma da Previdência, que aumenta a contribuição do trabalhador, aumenta o tempo de trabalho e diminui o recebimento de benefícios. Os bancários também devem tomar as ruas no próximo dia 14. Eles protestam contra a reforma da Previdência, mas também contra a privatização de bancos públicos, como Caixa e Banco do Brasil. Apesar das promessas de Bolsonaro de não privatizar os bancos públicos, hoje o discurso é outro. Belmiro Moreira, presidente do Sindicato dos Bancários do ABC, demonstra a preocupação dos trabalhadores do setor sobre os ataques sofridos. Na nossa região, 73% dos bancários são contra a reforma da Previdência. Então, assim, os bancários sabem que se essa proposta passar, vai atingir diretamente o seu direito à aposentadoria. E o bancário trabalha com capitalização e ele sabe o malefício que o título de capitalização traz para o cliente e para o usuário. Os grandes interessados em aprovar o sistema de capitalização são os bancos. Para o pintor Francisco, a proposta de reforma da Previdência não deve passar. Na real, eles querem matar o povo. Como que o povo vai se aposentar? Nunca mais. Esquece. Já era, o povo já vem, já está, o povo está assolado de tanta situação que vem acontecendo no mundo. Mas eu acredito e creio ainda que o povo ainda vai se juntar, como já estão se juntando, todo o país está se juntando, né? O país, o Brasil inteiro está se juntando. O manobrista Luciano teme que o futuro seja ainda mais difícil com a reforma. Quarenta anos trabalhado, a pessoa vai se aposentar já velhinho e doente, entendeu? Só vai gastar só com remédio. E se chegar, se aposentar, né? Carolina é dona de casa e também está receosa quanto ao futuro. Não vou me aposentar nunca, né? Tudo bem. Agora eu parei de trabalhar, né? Tem alguns meses, pretendo voltar ao mercado quando ele tiver uns dois anos, mas eu já tenho mais de 15 anos pago. Mas o pessoal que está ingressando, meu filho de 12 anos, jamais vai se aposentar. Vai se aposentar muito velho, né? Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto. 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 Obrigado.